Agora olhando aqui para o Brasil, subiu para 10 o número de presos por envolvimento com os incêndios florestais no estado de São Paulo. Inclusive tem alerta da Defesa Civil para o risco de incêndios florestais em quase todo o estado nos próximos dias. Bruno Teixeira vai trazer para a gente as informações. Bruno, para começar, o que temos já de informação com relação às investigações que estão em andamento sobre os incêndios que já aconteceram no estado de São Paulo. Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, bom dia a você, Carol. Bom dia a quem nos acompanha. O que as investigações e essas prisões têm mostrado é que boa parte desses incêndios têm ocorrido de forma criminosa. É o que as autoridades de segurança pública têm apontado nesses casos. Ontem nós falávamos aqui de sete prisões e nas últimas horas tivemos mais três em casos muito semelhantes em que a população denunciou que homens estavam em áreas de vegetação colocando fogo nesses locais. Essa última prisão aconteceu, foi uma prisão em flagrante, que aconteceu na quinta-feira, ou seja, ontem, de um homem de 39 anos na cidade de Pindorama, na região de São José do Rio Preto. Uma das regiões mais afetadas por essas queimadas. As seguranças de uma empresa viram esse homem chegando, então, em uma plantação de cana-de-açúcar com um isqueiro e colocando fogo em várias partes dessa plantação. Então, eles acionaram a polícia que chegou ao local e prendeu esse homem em flagrante. Ele foi, então, pego ali com um isqueiro, com pedaços de velas que estavam sendo utilizadas para colocar fogo nesse local. E aí, ele contou versões diferentes sobre o que ele estaria fazendo no local. Uma das versões, inclusive, foi que ele estaria usando drogas no local e aí acabou colocando fogo na plantação. Mas ele se contradisse, de acordo com a polícia, mudou de versão várias vezes. E há testemunhas que contaram, então, que denunciaram às autoridades que ele estava lá colocando fogo em diversas partes dessa plantação. Outras duas prisões ocorreram também nas últimas horas na cidade de Franca. Foram homens de 35 e 42 anos que foram vistos colocando fogo em vegetação próxima a uma rodovia. E foram denunciados, os bombeiros foram ao local e encontraram esse homem também fazendo essa mesma operação, né? De colocar fogo em diversas partes da rodovia. Então, com isso, a gente chega a 10 presos. Nesses casos, a gente tem alguns casos de pessoas que alegam que colocaram fogo na vegetação porque queriam limpar a área. Mas, em grande parte dos casos, esses mostram que são pessoas que vão até os locais com caixas de fósforo, com isqueiros, com velas. Colocam fogo nesses lugares e aí acabam sendo denunciadas e presas em flagrante pela polícia. A gente segue monitorando essa situação e vai trazer mais informações durante a programação. Carol? Combinado. E também em destaque, daqui a pouco, o Combro no Teixeiro, o alerta da Defesa Civil. Porque vem onda de calor por aí, há o receio que o tempo seco e as altas temperaturas. Esse cenário favoreça a ocorrência de incêndios florestais nos próximos dias. É tempo seco, pelo menos, até a segunda quinzena, o início da segunda quinzena do mês de setembro. Vamos trazer em detalhes também na previsão do tempo. E aí